Oi gente, sou a Zizi e hoje vou mostrar pra vocês como fazer a melhor mala pras férias. Normalmente eu fazia upload aos vídeos todos os domingos, mas agora também vou fazer nas terças para horário de verão. Espero que agora vocês amam esse novo horário e não se esqueçam de também gostar desse vídeo e por subscribe para ter duas vezes mais vídeos. Está muito vento! Que comece o show! Super importante, uma agenda rosa. Quando estamos de férias, planear é um must, porque senão não nos podemos organizar. E assim não sabemos se trazemos coisas de mais ou de menos, porque se nós trouxermos coisas de mais, vai ser muito pesado, mas se trouxermos coisas de menos, temos que comprar tudo lá. É importante trazer coisas não só de beleza, mas também coisas para nos divertirmos, como por exemplo a sua roupa de desporto favorita. Se não se pode esquecer do seu perfume de festa, porque perfume é encantador e é ótimo para as festas. Seus vernizes bonitos e a sua maquiagem de verão favorita. Não se esqueça de seus acessórios coloridos, como o chapéu dos Jogos Olímpicos e seus sapatos de festa. Se você for à praia, não se esqueça de trazer sua roupa de praia, porque demora muito tempo a secar e muitos são melhores que nenhum. Se você vai viajar durante muitas semanas, você vai trazer muita roupa, portanto, traga dois conjuntos de roupa mais um extra para alguma emergência. E finalmente, tecnologia. Se você for viajar de avião, você só pode trazer duas malas, uma grande e uma pequena para produtos de beleza. Você não pode pôr demasiadas coisas na sua mala grande, porque o máximo peso é só 20 quilos. Não acredito que a Kylie Jenner faz anos na próxima semana. Mas a coisa mais importante para as férias são fazer umas unhas de férias perfeitas, para você impressionar toda a gente nas suas férias. Eu amo fazer unhas de gel, porque duram muito mais tempo e ficam bem para qualquer situação. E também gosto de as decorar com nail art. E assim acabou meu vídeo. Não se esqueça de subscrever para mais awesome vídeos de verão, já que agora eu vou fazer upload duas vezes por semana. E não se esqueçam também de partilhar com seus amigos. Tchau!